Em três anos, o governo federal recebeu mais de 270 mil pedidos de acesso à informação. 98% já foram atendidos. E mais, lançado índice que mede a transparência pública em estados e municípios brasileiros. E ainda nesta edição. Cerca de um milhão de estudantes fizeram hoje as provas da 18ª Olimpíada Brasileira de Astronomia. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Todos os meses são feitos em média 7.300 pedidos de informação a órgãos do governo federal. É o que mostra o balanço da Lei de Acesso à Informação divulgado hoje. A lei completa três anos este mês. O balanço dos três anos da Lei de Acesso à Informação mostra que mais de 98% dos cerca de 270 mil pedidos feitos ao governo federal foram respondidos. Os dados divulgados pela Controladoria Geral da União mostram ainda que o tempo médio de resposta é de pouco mais de 13 dias. A lei exige até 20, prorrogáveis por mais 10. Uma média de 7.300 pedidos de informação são feitos todos os meses a órgãos do governo federal. E segundo a CGU, desde que a Lei de Acesso à Informação passou a valer, esse número vem crescendo. Até hoje, o mês que teve o maior registro de solicitações foi março deste ano. A lei é fundamental. Como eu disse, a corrupção não é só uma questão de caráter. A corrupção é também uma questão de oportunidade. Na medida em que nós aperfeiçoamos a governança e a transparência é uma ferramenta essencial para a governança, certamente nós inibimos a corrupção porque trazemos à luz os atos de gestão, os atos de governo e qualquer cidadão, em qualquer município deste país poderá acessar essas informações. Então, portanto, é uma ferramenta essencial no combate à corrupção. Segundo a CGU, o maior número de pedidos teve relação com dados financeiros, como foi usado o dinheiro público, que compras foram feitas ou serviços prestados pelos órgãos federais. Também foram solicitadas informações de programas sociais como o Bolsa Família e ainda sobre o salário de servidores públicos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados que tiveram o maior número de pedidos a órgãos do governo federal. A Lei de Acesso à Informação prevê a criação em todos os órgãos e entidades públicas de um serviço de informação ao cidadão. A norma vale para os três poderes da União, estados, distrito federal e municípios, inclusive os tribunais de contas e o Ministério Público. Nós estamos observando um crescimento no governo federal significativo a cada ano e a cada mês dos pedidos de acesso à informação. É muito importante divulgar à população brasileira essa possibilidade, porque faz com que cada cidadão seja um fiscal dos atos do governo e cada cidadão seja um agente de transformação também do nosso país, um país mais justo, mais solidário e que cumpre a sua obrigação de garantir o bem-estar da população. E a Controladoria Geral da União lançou nesta sexta-feira o índice que mede a transparência pública em estados e municípios brasileiros. É a Escala Brasil Transparente, criada para avaliar o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. Os estados do Ceará e de São Paulo são os mais transparentes do país. Os dois tiraram nota máxima. Em seguida, vieram Paraná, Sergipe, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Amapá e Rio Grande do Norte foram os últimos colocados, com nota zero. No caso dos municípios, apenas sete tiraram notas acima de nove. E São Paulo e Apiúna foram os únicos que receberam nota 10. E a equipe da NBR conversou pela internet com o secretário de Articulação Política de Apiúna, em Santa Catarina. Ele explicou o que o município fez para atender a Lei de Acesso à Informação e ter nota 10. O município, então, fez um decreto, elaborou um decreto. O prefeito municipal decretou, fez um decreto, criando, regulamentando essa legislação federal. Regulamentando ela no município. Dizendo como ela funciona, como vai acontecer essa situação do acesso à informação. E com esse decreto também foi criada uma comissão de avaliação das informações. Então, toda avaliação, toda informação que chega ao município, ela passa por essa comissão, que são servidores, né, que avaliam e verificam de que órgão que ela deve, para onde ela deve ir, quem deve responder e acompanha esse trâmite para que a resposta no prazo estabelecido na nossa regulamentação seja repassada a quem está solicitando a informação. Depois de realizar audiências públicas em São Paulo, Porto Alegre e Recife, hoje foi o dia de Brasília recolher sugestões para o combate à corrupção. A ideia é aprimorar as leis para agilizar os processos judiciais. A quarta e última audiência reuniu representantes do governo federal e de organizações da justiça para discutir e apresentar sugestões para tornar as leis mais efetivas contra a corrupção. Nós estamos recebendo várias propostas. Tanto propostas para a constituição de bases de dados e estatísticas com relação a processos e procedimentos de apuração de enfrentamento e apuração de corrupção no país, mas temos ouvido também propostas de melhoria do processo penal, do processo administrativo e também de reorganização do poder público, tanto no judiciário, como no ministério público, como no poder executivo federal. Depois dessa etapa de audiências com organizações judiciais, o próximo passo será ouvir as sugestões da população via internet. Nós pretendemos que essa plataforma digital seja aberta em 15 dias, no mesmo mecanismo que o marco civil da internet foi aberto à consulta pública, para que as pessoas possam, de uma forma moderna, participar e colaborar na formulação de política pública e na implementação de novos marcos regulatórios. O documento final com todas as propostas de combate à corrupção deve ser apresentado até julho. Mais de 3.300 agricultores familiares venderam no mês passado produtos para o programa de aquisição de alimentos na modalidade compra com doação simultânea. Nesse caso, as frutas, verduras e legumes comprados pelo programa são doados às pessoas que vivem com insegurança alimentar. Os recursos do PAA são depositados diretamente na conta bancária dos agricultores familiares no máximo 30 dias depois da entrega de produtos. Em abril, quase 6 milhões de reais foram pagos pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Mais 6 mil agricultores familiares de 12 municípios do Nordeste vão receber, a partir desse mês, o garantia safra referente a 2013-2014. O valor anual é de R$ 850. O benefício ajuda os agricultores familiares de municípios sujeitos a perdas de produção por causa da seca ou por causa do excesso de chuvas. Uma oportunidade para o produtor rural conhecer as técnicas de integração da lavoura, pecuária e floresta. O projeto da Embrapa, que contribui para o desenvolvimento sustentável, é divulgado pelo país em dias de campo. A técnica desenvolvida e testada pela Embrapa mostra que é possível reunir, num mesmo espaço, de forma integrada, lavoura, pecuária e floresta. Ele vai ter diversas explorações na fazenda dele. Por exemplo, no ano que a soja estiver com preço baixo, a carne pode estar com preço alto e essa combinação dá maior estabilidade e sustentabilidade econômica. A outro aspecto muito importante é a sustentabilidade ambiental, porque fazendo a rotação e a integração de cultivos com a pecuária, você traz uma série de benefícios para o solo, de aumento de matéria orgânica no solo, de aproveitamento de fertilizantes que você usa para a cultura, que são aproveitados pela pastagem, e principalmente também na parte de controle de pragas e de ervas daninhas. A integração faz parte do Plano ABC, compromisso assumido pelo Brasil de reduzir a emissão de carbono na agricultura até 2020. Isso acontece, segundo a Embrapa, porque nesse sistema, o carbono fica retido nas árvores e deixa de ser liberado na atmosfera. Além dos benefícios para o meio ambiente, o método traz outras vantagens, como a conservação do solo e o bem-estar animal. A sombra das árvores permite um ambiente adequado para que os animais fiquem melhor distribuídos nessa área, ficam à sombra, se alimentam, e pelo fato deles não terem estresse, isso pode contribuir também com o ganho do peso, e fica um ambiente harmônico para todos. É em dias de campo como esse que reúne dezenas de produtores que a Embrapa dissemina esses novos conhecimentos. Ao todo, são 200 unidades de transferência tecnológica que promovem esses cursos de graça em todo o país. Tudo que envolve uma tecnologia diferente, o produtor precisa saber exatamente como está fazendo, porque se ele faz da cabeça dele sem nenhuma experimentação, o risco de ele fazer uma coisa inadequada, ou com rendimento inferior ao possível, isso vai levar, no final das contas, uma receita menor do que o esperado. Acredito que todos nós que moramos no campo e que mexemos com qualquer uma atividade no campo, é importante ter esse conhecimento. Segundo a Embrapa, mais de 200 unidades de referência tecnológica promovem cursos e dias de campo de graça em todo o país. Mais informações no site da Embrapa. O Plano de Defesa Agropecuário do Mato Piba foi apresentado hoje na cidade baiana de Luiz Eduardo Magalhães. Formada por partes do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a região de Mato Piba é uma das principais áreas do mundo em expansão na produção de grãos. São 337 municípios que representam quase 13% da produção de grãos no Brasil. Durante o evento de hoje, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, também anunciou a doação de nove tratores para municípios baianos e ainda a aquisição de uma perfuratriz e de um caminhão. Além disso, os prefeitos baianos assinaram um termo de adesão às metas do programa, como a garantia de assistência técnica para os produtores rurais. A Petrobras divulgou que teve lucro de R$ 5,3 bilhões no primeiro trimestre de 2015. A produção de petróleo e gás natural da estatal cresceu 11% em relação ao primeiro trimestre de 2014, uma média de 2,8 milhões de barris de óleo por dia. Construir um foguete e testar os conhecimentos sobre os planetas e satélites. Assim foi a 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Nesta sexta-feira, o campo de futebol do Colégio Militar do Rio de Janeiro se transformou numa base de lançamento de foguetes. Alunos do ensino fundamental e médio participaram da 9ª Mostra Brasileira de Foguetes, competindo para ver quem conseguia lançar o projétil mais longe. A construção do módulo foi feita com a ajuda dos professores. Eles acham no início que eles não conseguem nem fazer o foguete. É muito engraçado. Apesar de ser de garrafa pet, uma coisa muito simples, fica difícil para eles saberem que eles têm habilidade e só não sabem como utilizar. Então é ótimo que eu trabalhei em grupo. Então sabe o que acontece? Um que tem mais jeito de cortar, descobre aquilo na hora. O outro de improvisar. A Mostra Brasileira de Foguetes acontece em paralelo com a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que há 18 anos reúne estudantes de todo o país em torno da ciência que estuda os astros. A prova da UBA é bem contextualizada. Então a gente sempre vê as aplicações daquilo que a gente vê em sala de aula no mundo real. Tem sempre alguma coisa sobre satélites, sempre alguma coisa assim, tipo, ah, você precisa voar de algum lugar para outro. Isso está ali. Vê que o negócio é real. As provas foram aplicadas nesta sexta-feira nas escolas inscritas para participar da competição. Enquanto os melhores colocados nos testes recebem medalhas e podem ser selecionados para defender o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia, os melhores lançadores de foguetes são convidados para a Jornada Brasileira de Foguetes. As competições nacionais contam com recursos do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Neste ano, foram mais de 16.500 escolas públicas e privadas inscritas para as duas atividades. Cerca de um milhão de alunos foram esperados para fazer a prova e em torno de 65 mil estudantes participaram da construção e lançamento de foguetes. Os números cresceram em relação ao ano passado. A Olimpíada, juntamente com as outras, mas a de astronomia tem a vantagem de que essa astronomia é uma ciência muito popular. Todo mundo gosta de astronomia. Então, quando o professor se envolve e aplica a prova da OBA, envolve a turma, ele está despertando a curiosidade dos alunos. É isso que a gente quer. Exposições, visitas guiadas, exibições de filmes, espetáculos, teatrais, oficinas, seminários. Essas são algumas das mais de 4.500 atividades programadas para este ano durante a 13ª Semana de Museus, que começa já na próxima semana. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus. As atividades integram as comemorações de 18 de maio, Dia Internacional de Museus. O Brasil integra uma discussão global, que este ano será sobre o tema Museus para uma Sociedade Sustentável. O tema é uma forma de sensibilizar sobre o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. 1.300 instituições em mais de 650 municípios vão participar das atividades. A ideia é estimular que mais pessoas frequentem museus. A gente tem visto pela experiência que o registro de visitação aos museus brasileiros tem crescido bastante na ocasião da Semana de Museus. E alguns museus chegam a dobrar a sua visitação. Então, os museus também são estimulados durante essa semana, e na comemoração do Dia Internacional de Museus, a criar ações, iniciativas para a atração do público e para convidar o público a se juntar a essa discussão. A Semana de Museus vai de 18 a 24 de maio. O guia da programação com as informações sobre data, horário, local e descrição sobre os eventos programados já está disponível no site do Ibram. Um mutirão concluiu hoje 63 cirurgias de quadril de joelho em Rio Branco, no Acre. A ação do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, leva profissionais especializados e realiza cirurgias pelo Sistema Único de Saúde, onde há pouca oferta de serviços nessas áreas. Quadril e joelho são algumas das especialidades com mais pacientes em espera por cirurgias. Em junho e julho, os mutirões ocorrem em Rondônia. A ação é feita em parceria com as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. De janeiro até abril deste ano, já foram registrados no país 745 mil casos de dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, desse total, 401 mil foram no estado de São Paulo. De forma interativa e descontraída, os paulistas que estão sofrendo com a dengue no estado podem ter mais informações sobre a doença e ajudar no combate ao mosquito transmissor. Tudo pode ser conferido em exposição organizada pela Fiocruz. Ninguém gosta muito de fila, mas nessa daqui ninguém reclama. Tudo para conferir de perto as várias fases do Aedes aegypti, desde o ovo até chegar na idade adulta. No quintal interativo, também dá para conferir os criadouros mais comuns do mosquito da dengue, como pneus e caixas. A mostra existe desde 2013 e é organizada pelo Museu da Vida, vinculado a Fiocruz. Primeiro, a exposição ficou no Rio de Janeiro. Depois, foi para Santos, no litoral de São Paulo, antes de chegar à capital paulista. De uma forma lúdica, interativa, as pessoas consigam entender a importância da prevenção e de que forma elas podem fazer isso na sua casa. Logo aqui na entrada da exposição, o visitante já dá de cara com esse mosquito com mais de 2 metros de comprimento. Ele fica sobre essa base que simula a pele humana. E nesse telão, dá para entender um pouco melhor o momento da picada, quando ele transmite o vírus que causa a dengue. Quem quiser saber ainda mais informações, é só conferir aqui no painel. Ao todo, são quatro módulos. Mostram detalhes sobre os mosquitos que transmitem a dengue. Explicam como o vírus se comporta no ser humano. E destacam informações sobre a doença, como os principais sintomas. Entre as curiosidades, um mosquito fossilizado com cerca de 30 milhões de anos. A professora dessa turma de alunos de uma escola da região, diz que o material ajuda a entender melhor o assunto. A gente não tem essa oportunidade de estar aqui, como foi narrado, né? Quando o mosquito, né? Sobre a corrente sanguínea. Então, eles puderam ver uma temática mais assim dinâmica. Tem ainda vídeos explicativos, telas com sensibilidade ao toque, imagens e painéis coloridos. Tudo para entender melhor uma doença que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, ameaça quase 4 bilhões de pessoas no planeta. Para entender melhor como é o interior do mosquito, basta abrir esse modelo, feito de fibra de vidro. Gabriela, José e Gustavo chegaram na exposição apenas com algumas informações sobre o tema. Fica com febre, dor no corpo. Não pode deixar água parada, água perto de pneu, que se a fêmea parar e picar a gente, a pele aqui fica vermelha e pode até morrer. Não pode deixar água assim no bode, na caixa d'água aberta, que até a tampa, senão ela pode entrar e soltar as ovos. Mas depois de muito olhar em cada detalhe, deu para conhecer bastante coisa nova. A visita à exposição aqui no Sesc já acabou e a gente vai descobrir o que a Gabriela, o Gustavo e o José ficaram sabendo de novo. Gustavo, lá na parte do microscópio, o que você descobriu? Eu pude conhecer o ovo, a pulpa e a larva até o final que ele fica grande. E José, o que você mais gostou aqui da exposição? É da tela ali que tem um menino sentado e tem os mosquitos andando, aí eles ficam com o menino, o menino fica cheio de mancha assim, vermelha no corpo e fica com dor atrás dos olhos e dor de cabeça. E Gabriela, você, o que ficou sabendo de novo depois dessa visita? Que a fêmea que transmite a doença, o macho e a fêmea, eles se alimentam de fruta. A fêmea, ela suba o sangue para alimentar os filhotes. A exposição no Sesc Itaquera em São Paulo segue até o dia 28 de junho. O horário de visitação é de quarta a domingo, das nove e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A entrada é de graça. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Legenda Adriana Zanotto